O que é a história do Havaí? Agradeço, sempre bom relembrar os bons tempos passados no Havaí Olha aí, são 63 jogos, 10 gols com a camisa do Havaí Primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados O que é o Havaí para ti? Cara, eu tinha um clube quando eu vim para cá Desde criança todo mundo tem o seu clube de coração E mudou isso, virou o segundo clube Eu vou falar, era o Grêmio, o Grêmio virou o segundo clube Tanto que o Havaí foi em 2010 jogar na arena Eu estava morando em Porto Alegre, fui ver o jogo na torcida do Havaí Torcendo para o Havaí em uma vitória de 2x0 2017, né? Um brasileiro, é isso? Eu acho que é, eu estou confundindo os anos Mas foi um ano que o Havaí estava brigando para não cair Na série A, 2x0 Eu estava naquele jogo, eu e meu filho fomos ver o jogo E sinceramente eu gostei muito de estar naquela posição Torcendo para o Havaí ganhar aquele jogo E foi o que aconteceu naquela ocasião O Havaí, então, roubou o teu coração ao longo desses anos? Eu vou te falar, eu tenho camisa do Havaí e não tenho camisa do Grêmio Claro que as camisas que eu, algumas que eu joguei Tem aquela amarela que eu acho que poucos têm E quem for lembrar de 2008 é a camisa do Acesso Eu tenho aquela camisa e mais algumas, 4, 5 As outras me levaram tudo, né? E é isso, virou meu primeiro clube, cara Apesar de eu ter jogado em vários clubes Tipo, o Havaí virou meu primeiro clube Depois que eu passei por aqui, né? E assim, tu até chegar no Havaí, em 2008 Tivesse uma trajetória no futebol Conta pra gente como é que foram os seus primeiros passos no futebol Como é que tu viraste jogador profissional? Bom, profissional eu fui para a Itália, né? Primeiro eu joguei na Série C da Itália, né? Com meus 21 anos por ali Antes de ser profissional aqui? Eu acabei jogando uma partida só no Ipiranga de Erechim Onde eu comecei na base Eu joguei uma partida nessas copinhas Então a primeira partida como profissional Foi pelo Ipiranga de Erechim do Rio Grande do Sul Daí depois de passar por alguns outros times de base Meu último ano foi no Grêmio E depois do Grêmio eu fui para a Itália Daí joguei lá um ano e pouco Daí voltei para o Brasil Daí eu joguei em vários clubes no Rio Grande do Sul Até um pouco antes de chegar aqui Ainda joguei em 2007 no Criciúma Joguei contra o Havaí Fiz gol contra o Havaí no primeiro clássico Depois eu fui para o Guaratinguetá Ficamos em terceiro no Paulista E depois do Guaratinguetá eu vim para o Havaí Aí joguei contra o Criciúma Tenho dois gols com o Havaí Enquanto o Criciúma Então foi paga a dívida E assim, como é que foi a tua vinda para cá? Tu tinha jogado no Criciúma Já conhecia um pouco do futebol catarinense Mas como é que surge o convite para vir para o Havaí Que é após o estadual de 2008 Cheguei em abril de 2008 aqui Depois de ir do Criciúma para o Guaratinguetá Mas isso antes mesmo Já teve algumas vezes sondagens para mim Vim para o Havaí Antes mesmo de ter vindo Mas daí um ano eu fui para o Juventude E daí outro ano eu acabei indo para o Criciúma Mas isso tudo através de empresário Nunca chegaram para mim mesmo Então, depois do Guaratinguetá Fizer uma boa campanha lá Daí veio o convite para mim vir E aí acabei fazendo a parte dessa história Tão bonita que o Havaí tem ali A partir de 2008, 2009 E esse convite surgiu também pelos seus empresários Ou aí já é um contato mais próximo? Não, foi através do empresário mesmo Através do empresário Que como já tinha o contato de outros anos Que eles tentaram me contratar E acabei indo para outros clubes Daí depois, nessa outra vez Daí acabei acertando e acabei vindo em 2008 E o que passou pela tua cabeça na hora desse convite? Tu já conhecia um pouco como é que era? Ou foi um desafio para ti? Foi mais um desafio O que conhecia era de jogar contra Tinha jogado contra pelo Criciúma Não conhecia muito Porque naquela época A gente sempre acaba falando Da época que não era tão visada Ou tu abria a internet Tu achava tudo de todos Todos ligados ao futebol Se tu abrir hoje Tu consegue encontrar onde começou Onde terminou a carreira Toda a carreira dele ali Naquela época não era assim Então tu tinha poucas informações Então tu ia Quando fui para o Guaratinguetá lá Nem sabia que existia Era um time de empresário Mas era um time forte Um estadual como o Paulistão Chegar em terceiro lugar Mas eu acho que a grande maioria Até ver o Guaratinguetá Numa semifinal do Paulista Não sabia que time era naquela época Hoje não Hoje tu pega times lá do norte, nordeste Pesquisa na internet Tu vai encontrar E naquele tempo Nem pesquisar tu conseguia Pesquisar Tinha informações desencontradas Aquela coisa toda Então era bem restrito Naquela época Hoje está mais fácil E aí tu chegou aqui em abril Tinha acabado já o estadual E o Havaí montando Reformulando o seu time Para a Série B E o Havaí tinha feito Um bom campeonato local Tinha saído ali Das fases finais Por um acaso Que Havaí foi esse que tu encontraste aqui Quando chegaste lá em 2008? Era um time montado já Forte Como tu falou No catarinense Eles foram muito bem Acabaram perdendo O jogo em casa Para o Criciúme Empatou um a um E ficou fora das finais Saiu fora Mas Mas daí Alguns jogadores saíram Acho que o Bebeto Sim Acabou saindo Alguns jogadores saíram E eu acabei me encaixando Naquele time Então não fui Todas as partidas ali Titular Fui algumas titular Mas era sempre ali O décimo Segundo jogador Estava sempre pronto Tu lembrou Até do primeiro jogo Da Série B Que nós ganhamos Do Paraná lá Eu estava naquele jogo Eu não lembro Agora não estou lembrado Se eu entrei Mas eu lembro Daquele primeiro jogo Então Um time muito forte Que foi Se moldando ainda mais Foram trazendo Outros jogadores Que quando Quando o time Ficou pronto mesmo Era difícil De nos ganhar Tanto que em casa Nós não perdemos Nenhum jogo Naquela Série B Sim E aí tu chega nesse time Tu Foi apresentado Como um Meio atacante Atacante E tu chegou até Jogar nessas posições Como é que tu lidava Com isso aqui Dentro do Havaí Porque tu Substituísse O Vandinho Quando ele foi Para o Flamengo Quando o Valber Quando o Valber Não jogava O próprio Marquinhos Também não jogava Tu chegavas a jogar De meia Como é que foi Essa Esses lãs Para ti Na Série B Ali Eu joguei quase Todos os jogos Sim Ou entrando Ou de titular Eu joguei 16 jogos 14 jogos Seguidos E eu não me engano Eu joguei entre 30 e 33 jogos Dos 38 Então foram quase todos os jogos Então eu estava super inserido naquele time Eu era confundido com o do titular Mesmo não sendo Porque eu estava sempre jogando E foi muito bom Porque era um time muito bom Todo mundo vai lembrar daquele time Porque era um time muito bom Daí veio o Evandro O William Que agregaram muito naquele time Dois matadores Até porque o Vandinho saiu depois Então Para mim Foi muito fácil Depois que Me adaptei mesmo Com o time Mesmo nessas partidas Que eu joguei 14 de titular O jogo que o Valber Saiu mesmo Machucado Que era um problema crônico Que ele foi sentindo aos poucos Até não aguentar mais Foi contra o Criciúma E eu entrei naquele jogo Nós empatamos 1 a 1 E daí Dali para cá Ele O Silas Me colocou de titular Eu não estava sendo O primeiro a entrar Vamos dizer assim Naquele começo Da série B Aí até um repórter Me perguntou O que eu precisava Para dar continuidade Do que os outros Viam fazendo Eu falei que 2 a 3 jogos E foi o que aconteceu Até porque era muito fácil Todo jogador Que entrava no time Jogava Porque era fácil jogar Todo mundo se entendia Corriam pelo outro E muito técnico O time Ficava muito tempo Com a bola Então era fácil Jogar naquele time O time estava bem Azeitado Estava muito encaixado Tinha as funções Cada um tinha a sua função Tinha uma forma de jogar De defender Quando estava Um jogo mais difícil Nós já sabíamos Que teria que descer Porque normalmente Nós estávamos jogando Com 3 meia E um atacante E quando isso acontecia Nós já sabíamos O que fazer Então ficou fácil jogar E só a alegria De final de ano Ter aquele Aquele jogo Memorável Na sacada Mas isso não te incomodava Assim Tu ser meio que Reconhecido Como um 12º jogador Como uma espécie De talismã De segundo tempo Isso não te incomodou Naquela época O jogador gosta De ser titular De estar ali De ser meio que Intocável Mas tu entendendo O treinador Tendo ali Vamos dizer 16 jogadores Áptos a ser titular Assim E tu está entrando Sempre Eu entrava Eu acho que A grande maioria dos jogos Eu entrava Então de 38 Eu joguei 16 de titular Entrei A maioria dos jogos Não tinha por que Ficar magoado Claro Tem um jogo O outro Que as vezes Tu espera Jogar E não joga Tu fica chateado Mas Tem que entender O lado do treinador O lado da comissão técnica E o outro atleta Que vai entrar No teu lugar Vamos dizer assim Também merece a chance Por tudo que fez E assim Uma das tuas características Talvez a que mais te marcou Na tua passagem no Havaí Eram o chute de fora da área Acho que dos teus 10 gols Cabeça Seis ou sete Pelo menos Que eu lembro Foram de fora da área É uma característica Que tu trouxesse pra cá Ou o Silas Te instigava A fazer isso De alguma forma Sempre foi Eu tenho um tio Que é ex-atleta Jogou futebol Jogou pelo Havaí Mas não vou saber O ano de jogo Acho que ele jogou 2, 3 meses Nem sei se ele chegou A estrear Quem era? Aldair Aldair É das antigas Não vou saber Ano, nada E ele jogou Talvez se pesquisar Vai encontrar ele Jogando pela Chapecoense Foi vice-campeão Em 92 Por aí Em 91 Perdendo pro Criciúma Em 91, né Em 92 A gente foi vice-campeão Perdendo pro Bruce Então foi em 91 Perdeu Jogando pela Chapecoense E perdeu pro Criciúma Daí em 2007 Eu perdi Jogando pelo Criciúma E perdi pra Chapecoense E ele era um espelho Meu e do meu irmão Meu irmão também A gente chegou a jogar Alguns anos profissional E ele era nosso espelho E era um atleta Que batia muito bem Com as duas pernas Então ali Com meus 8, 9 anos Batendo bola com meu irmão Nós queremos jogar profissionalmente Tem que aprender a bater Com a perna Contrária Igual o nosso tio Daí comecei a treinar Desde ali Então quando eu fui jogar Na base ali Eu já batia muito bem De esquerda Então eu tenho Gol muito bonito De esquerda Tanto na base Quanto profissional E no Havaí Eu tenho Daí vem a questão Do chutar Tu me perguntou Pela questão De chutar fora da área Aí ele finalizava muito O meu tio Muito e muito forte E daí eu comecei A treinar E as peladas De criança Era chute Na escola Quando eu ia bater A galerinha abria Deixava o gol E daí Quando eu fui pra base Eu peguei um treinador Carioca O Joel Lá em Erechim Aqueles treinadores chatos Que pegava Treinava A parte técnica E finalização A exaustão E ali Eu só fui aprimorando Então E eu jogava Muito mais de nove Mais a frente E daí lá Eu comecei A jogar mais No meio Então tu Tá de frente Pro gol Então acaba tendo Que finalizar De mais Uma distância Maior E desde ali Então já vem Desde da Desde criança Vamos dizer assim O chute forte Com as duas Então eu tenho Os gols De ganhota Tem Inclusive Até tu tinha Muita confiança Porque Tinha muitos lances Que o pessoal Ficava bravo Contigo Alguém abriu E o Odair Ia lá E chutava de fora Mas aí a bola Ou passava muito perto Ou entrava O pessoal O pessoal tinha que entender Mais pelos lados Mas eu acho Pelo que eu tenho visto Falta muito Falta muito O europeu Chuta muito mais De fora Da área E nós Temos grandes Finalizadores Mesmo Esse jogo De Atlético E Flamengo Com Se tu for Ver Poucas finalizações De fora De fora Da área Então eu acredito Que por causa Desses calendários Também falta treino Então talvez Olhar pra base E treinar Isso muito mais Na base Do que Vai chegar no profissional Não vai ter Às vezes nem tempo De fazer isso Mas isso pra ti Não era um problema Assim Do companheiro Reclamar E tal Não Tu tomava A tua decisão E deu Não Depois que tomou A decisão E fez E vai reclamar Na próxima Eu te toco Mas ali Naquele tempo Nós nos acertávamos Muito bem Então O Evandro Fala também Fominha Que era o mais Fominha de todos Evandro Eu sempre brinco Com ele Quando tu chegou Eu dei o passe Pra ele fazer o gol Contra o Bragantino Ele fez o gol Quando ele voltou Naquele ano Daí o primeiro gol Da Série A Foi eu que dei o passe Pra ele Então não reclamo Não reclamo Não dá pra reclamar Agora Desse ano De 2008 Que a gente começa Com uma vitória Contra o Paraná E o time faz Uma campanha Muito sólida Até o final A gente teve Alguns jogos chaves Obviamente O jogo do acesso Tivemos um jogo Contra a Ponte Preta Aqui na ressacada Um 2x1 Também uma vitória Muito importante O jogo contra o Corinthians Um 1x1 aqui Tem algum jogo Dessa campanha Pra ti Que te marcou mais Por algum motivo Em especial Esse jogo Contra o Brasiliense Ele é marcado Mas não dentro de campo Ele é marcado Desde a hora Que a gente sai do hotel Fala sério É isso Se deve pegar Sempre quando Até embarga um pouco A voz Porque foi uma loucura Nós quase não chegamos Vamos pela costeira Porque era muita gente Muita gente Andando Tinha muita gente Passou o túnel Onde tinha espaço Pra estacionar Os caras já estavam Estacionando os carros Ali e indo a pé Então foi uma loucura E no jogo Eu tava no banco Nesse jogo Nesse jogo No começo Segundo tempo A torcida toda Gritando meu nome Pra entrar Acho que Isso mais do que o jogo Marcou pra mim Então lembro muito bem Dessas Dessas coisas Que aconteceram Naquele dia Acho que foi Foi antes mesmo De o jogo começar Isso pro jogador Imagino que seja Um combustível incrível Porque a gente até Consolidou o acesso Contra o Brasiliense Mas a gente teve Dois jogos anteriores Que a gente se vencesse Chegava e a gente Não conseguia o resultado Isso foi tratado De uma pressão Assim pra vocês Internamente? Não cara Porque a gente sabia Que ia A gente queria O mais rápido possível Subir Então acho que Ali contra o Brasiliense Ainda faltavam Uns três jogos Sim, três jogos Foi na trigésima Quinta rodada Então nós queríamos subir Faltando cinco jogos Isso é uma maravilha Nós íamos Iamos fazer festa Até o final do campeonato Mas não aconteceu O jogo em casa Depois fora E acabou acontecendo Naquele jogo E aquela loucura Que parou O sul da ilha E decidir Depois do apito final O nosso último convidado Falou também Bastante sobre isso O Rafael Que foi impossível sair Não conseguiam sair O pessoal tomou banho Ficou esperando ainda Pra poder Ir pro carro de bombeiros Qual é a tua lembrança Do pós-jogo Desse dia Cara, eu lembro Que eu troquei A camisa que eu tava Que era de passeio Eu troquei com o torcedor Porque ele já tava Eu não lembro que hora era Mas era tarde O frio E ele Ah, me dá tua camisa Então vamos trocar Eu troquei Talvez Vamos pedir pra ele Colocar quem foi O que trocou Tu quer de volta? Não, não quero Aquela camisa Deve ter ficado Marcada pra ele E eu tenho outras coisas Pra lembrar Daquele dia Mas ficou isso Marcado Logo que nós saímos Da ressacada Não tinha como andar O caminhão Demorou um tempo O caminhão de bombeiro Pra sair dali Daí demos a Demos uma volta Boa na ilha Acho que paramos Na beira-mar Eu lembro Nós pulando Do caminhão De bombeiro E indo pro Pro restaurante Porque o caminhão Ia voltar Não sei se pra Ressacada Pra onde E algumas Das pessoas Até jogadores Não foram Acho no caminhão Pegaram seu carro E foram pro restaurante Então nós demos a volta Descemos no caminhão Corremos Com a galera Atrás da gente Na beira-mar Essa lembrança Corremos pro Pro restaurante Daí chegamos lá Já tinha A nossa família Já tava lá Já tava a galera Lá esperando a diretoria E assim E o dia seguinte A gente vai lá Vence o jogo Conquista o acesso Que era o objetivo principal O título tava longe O Corinthians tinha Se parado Como é que é depois O clima dentro De um elenco Depois de uma conquista Como essa Que o Havaí não conquistava Há muitos anos Quase 30 anos Aí nunca tinha jogado Campeonatos De pontos corridos Uma série A E conquistar No título Foi um título Pra nós Naquela forma Que foi Não ter perdido Um jogo Na ressacada Acho que foi Uma coisa Pra Santa Catarina Acho que inédito Dos clubes daqui Cara foi Acho que demorou Assim até assimilar Depois de E até Não deu muito tempo Porque alguns Que vinham jogando Mais tempo Não jogaram Aqueles outros jogos Ali que faltavam Eu acabei indo Jogar todos os jogos Mas cara Assim A felicidade De ter conquistado Assim Um acesso De um clube Que tava buscando Há bastante tempo E daí Encontrar com outros Jogadores Que tiveram O Evandro mesmo Participou De algumas Alguns campeonatos De série B Perto de subir Aquela coisa toda 2004 Ele tava É Todo mundo falava Então Tipo Foi uma coisa Muito grande Pra nós E pro Havaí Principalmente Que hoje Qualquer um Torcedor Daquela época Que tu For falar Ele vai lembrar Desse time Pelaquele acesso Pelaquela campanha Toda E tu falou Disso As pessoas Te abordam Até hoje Na rua Lembram Desse Desse Momento A tua Relação Com o torcedor Relacionado A 2008 É muito forte Ainda Ainda Sempre Sempre que Encontro Um Que Teve Acho que 2018 2019 Ficou A escolinha Do G7 Que é Convenhada Com o Havaí De Garopaba A gente foi Assistir um jogo Lá Daí a gente Tá na arquibancada Eu Tô Diferente Tem aqueles Cabelos Cumpridos Que tinha Veio o torcedor Querendo tirar a foto Falando Daquele Daquele Momento Eu acho que Sempre vai se lembrar Daquele momento Porque O Havaí Eu acho que Tem uma divisão De Havaí Até 2008 E depois Que daí vem Série A Ficou acho que Três anos Depois E agora Tá nessa Fica um ano Dois Mas A partir daquele ano O Havaí Mudou O seu patamar Vamos dizer assim E daí vem Também 2009 Junto Que fazia Acho que Não sei Esse 11 Ou 12 Anos Que não ganhavam O catarinense Daí a gente ganha Então são São dois títulos Um acesso Que Fazia 30 anos Que não jogava Um campeonato De Série A E um catarinense Depois de 12 anos Então Ficou muito Marcado Para esses torcedores Principalmente Quem Estava dia a dia Que viveu Aquele Momento Agora tu Falou 2008 Se arrepia Os olhos Enchem de lágrimas 2008 Foi teu melhor ano Como atleta profissional Foi Acredito que sim Com a Bahia Ali Com Com tudo Que ocorreu Porque não era Só O Odaíra Eu quando penso Lá naquele ano Eu penso Em todos Os Gêmeos Rafael e Cassio O Martini Que fez Foi um dos melhores Da Série B Tem tudo O Marquinho Daí Daí penso Daí penso Naqueles gols Que sempre Eu penso Eu estava falando Um tempo atrás Como o Valber Até nós comentamos Daí De algumas jogadas Que teve Que ficaram marcadas Para a gente Que foi uma Do gol do Vandinho Eu acho Que o Valber Dá um lençol No cara Vai lá e toca Para o Vandinho Fazer o gol Daí tem um jogo Que eu driblo A zaga toda Do Bragantino Se não me engano E toca para o Rafael O atacante Fazer o gol Tem o gol do Marquinho De Cavadinha Contra o Bahia Tem o passe Do Evandro Com o gol do Will Aquele passe De calcanhar Tem os momentos Que ficaram muito Marcados para a gente Até porque Aconteceu tudo aquilo Que o time subiu A campanha Que teve em casa Sei lá A gente jogou Oito jogos Acho embaixo De chuva Na sacada A gente sempre fala Disso também E foi um Um desafio a mais Ou vocês se adaptaram logo E aquilo passou a ser Um fator positivo Se for perguntar Para o Marquinho Ali Para o Evandro A gente sabia Onde colocar a bola Pegava as vezes Lá atrás Levantava a bola E jogava lá Numa poça d'água Que sabia Que lá E a bola ia parar Não ia sair Então a gente sabia A gente se adaptou Aprendeu como jogar Sabia onde as poças d'água Parava a bola Sabia onde a bola Corria E isso nos ajudou Porque Então tu vê Eram jogadores Muito inteligentes Nós tinha Vários jogadores Que eram muito inteligentes E que faziam acontecer Então Eu acredito Que foi uns oito jogos De bate de chuva Foi Muita chuva Às vezes Esse do Fortaleza Que também Que a estreia do William Que ele faz o gol Também Num acabadinho Do Marquinhos Era mais um jogo Embaixo de chuva Também um jogo Bastante difícil Nós aprendemos A jogar na ressacada Daquela Chovendo Então Quando O tempo armava Para chover Nós sabíamos Que perder Nós não íamos perder No máximo Para os outros times Era um empate E aí O time vai dando sinais De que vai ter sucesso Algumas coisas Do dia a dia O próprio gol Do Eduardo Martini Quando ele faz aquele gol Entre vocês Vocês se olham E falam assim Cara Eu acho que isso é Sorte de time Que vai chegar Olha Eu acho que muito Pé no chão A galera tinha Muito pé no chão Porque A maioria Já tinha vivido Algumas coisas No futebol Eu mesmo Um ano antes Com o Criciúma Acabou o primeiro turno A gente em primeiro Com sete pontos Se eu não me engano Do quinto E a gente quase caiu Tu pensa Eles falavam Quatro vagas Só tem três Uma era do Criciúma Em 2007 E a gente quase cai No final do campeonato Cara Tendo que De dois jogos Um em casa E um fora Tendo que ganhar um Então não A gente Acho que dentro da gente A gente sabia Que não dava Para relaxar Era jogo a jogo Para chegar no final E conquistar O que realmente Nos interessava Que não adiantava Também só ganhar A partida Nós tínhamos que ganhar Aquela força Do grupo Que tinha para ganhar Lá na frente Nós cuidava Muito a tabela E os times Que estavam fortes Junto com a gente Ali é o caso Da Ponte Preta Para nós também A Ponte Preta Sim A gente falava Nós temos Muito mais Para subir Do que não subir E a Ponte Preta Era um para subir Pelos jogos Também que a gente Fez contra Lá 3x2 Para eles Lá Um jogo Um dos melhores Jogos Daquela Série B Eu acho Depois em casa A gente ganha De 2x1 O Vodervan E um do André Turato Então Por aquilo ali A gente não Não ficava Naquela Não vamos subir De qualquer jeito Não Nós não Iamos subir De qualquer jeito Foi muito Obrigado Por todos Que estavam Naquele grupo Nós lutamos Até O jogo Do Brasilense Nós lutamos De uma forma Que nós Conseguimos Conquistar Pela luta De todos Desde De todos Desde que Do guardinha Que nós chegávamos lá Cozinando Para ele abrir o portão Até o presidente E aí então Aí encerra-se o ano A gente começa 2009 Que é um ano Onde A gente até brincou No último programa Que é onde A gente toca As estrelas E que a gente Ganha o estadual Logo no começo do ano Quando Há essa virada De 8 para 9 Vocês como jogadores Sentem também Uma mudança Tanto de responsabilidade Quanto até Do próprio tamanho Do clube Ou agora Somos um clube Na série A Isso nos acarreta Maior empenho E tal Como é que foi Essa virada De um ano para o outro É Para nós Sim né Foi Tu tendo Uma virada Essa Tu sai De uma série B Do jeito que a gente Conquistou A gente sabia Que ia mudar Muita coisa Já vinha novos atletas Alguns iam sair Mas antes disso Tinha o catarinense Que era aquela questão Nós subimos Para a série A A cobrança Veio maior ainda Eu acho Se não tivesse subido Pelo catarinense Então nós Fomos Para uma pré-temporada Que foi pesada Mesmo Para chegar no catarinense E mostrar Que nós tínhamos Um grupo qualificado E pronto para ganhar Tanto que no primeiro jogo Eu fiquei O pessoal Brinca Meio bravo Eu fiquei muito bravo Quando a torcida Começa a vaiar A gente Eu não lembro Se estava perdendo 2x0 Ou 1x0 Que eu fiz Um dos gols Que até foi O gol mais bonito Do catarinense Daquele ano E um repórter Fala comigo No final do jogo E eu falei Para ele Que a torcida Tinha que estar lá No último jogo Do campeonato Que a gente ia estar A confiança Pelos treinos Que a gente fez Mas pelo que o clube Pelo que o time Tinha de qualidade E melhorou a qualidade Veio o Muriqui Veio alguns outros jogadores Então nós sabia Que primeiramente Ia ser o catarinense E não ia ser fácil Porque todo mundo Ia querer ganhar da gente Ninguém ia querer A gente até começa Meio titubeante No começo A gente fica em quinto lugar Naquele campeonato E a questão De classificar em quinto É muito Pela pré-temporada Que a gente fez Muito pesada Daí Nós levamos um tempo Para Para ficar leve De novo Eu lembro O primeiro jogo Foi horrível Apesar de ter feito Um golaço Não foi um jogo O time não está pronto Não está pronto Depois de um mês De férias E tudo que aconteceu Um ano antes O que eu falei Foi a questão Dessa Porque parece que Eles já tinham esquecido Torcedor Não interessa A gente subiu Poucos meses antes Quando começa O catarinense Teve jogadores Que nem jogou Por causa de lesão Teve que se recuperar O Marquinhos Acho que não jogou Aquele ano Então Eu sabia que Nós íamos chegar Na final Aquele campeonato E tanto que aconteceu E foi daquele jeito Também Aí depois a gente chega A gente consegue Classificar em quinto lugar Vai para as fases Finais Toma um susto Na final Sai perdendo por 1x0 Para o Chapecoense Mas essa confiança Que tu dizia Lá na primeira rodada Se sobressair Vocês tinham Pena convicção De que iam virar O primeiro jogo 3x1 Lá em Chapecó Então Mas mesmo Mesmo assim Nós sabíamos Que dentro de casa Nós éramos muito fortes E É claro Nós tomamos um gol Logo no começo do jogo Na verdade O jogo começa 3x1 Daí tomamos um gol E daí já fica 4x1 o jogo Mas nós começamos Nós paramos E dizemos Nós jogamos dessa forma Vamos continuar jogando assim E teve a expulsão Do Marcos Vinicius Também Que isso aí Foi mais um temperinho Nessa final Mas nosso time Eu acho que era mais Força Assim De grupo Nós tinha Muita força mental Assim Porque nós Que nós tinha enfrentado Um ano antes Ali na série B Nos deu aquela casca Assim Como Como time Sim Então nós sabíamos Que nós conseguiríamos Se nós Colocássemos a bola No chão E corresse atrás Para conquistar Aquele título Que faltava Para o VAR Depois de tanto tempo E aí Esse título De 2009 É de alguma forma Comparável A festa Que foi do acesso De 2008 Ou não Ou já O pessoal Estava habituado Já Com essa conquista Eu acho que não tem Como comparar Ali Em 2008 Eu acho que Saindo da curva Entrando para ir Para a ressacada Era um mar de gente Andando na rua Acho que Não tem Mas foi Foi uma festa Muito bonita Também A torcida Sempre faz Nesses momentos Importantes Lotando A ressacada Faz Faz umas festas De arrepiar Até o Adversário Ele sente Mas assim Quando vocês Vão para o estado De 2009 Havia Essa pressão interna Também de vocês De conquistar o título Havia essa ideia De não Nós somos o time da série A Temos que dominar Aqui no estado O Havaí é um dos Grandes do estado Então sempre vai ter Essa pressão Para ganhar Mas naquele momento Acho que bem mais Porque Acho que mais pelo tempo Que o Havaí não conquistava E também pelo acesso Um ano antes Eu acho que mais A pressão Vinha da parte Da diretoria Todos Até nós Não pode O Havaí Sendo um dos grandes Do estado Estar há 12 anos Sem conquistar um estadual Então Eu acredito Que a concentração Foi muito grande Principalmente na pré-temporada Que a gente sabia Que vinha um ano Longo e pesado Para a gente Então Eu acho que nós Nos dedicamos muito Naquela pré-temporada E colhemos frutos Colhemos frutos Tanto no Catarinense Como os campeões Quanto na Série A E aí A gente chega na Série A Nosso jogo de estreia Contra o Atlético Mineiro Muriqui Voltando Tu faz um gol Naquele jogo Não Tu não faz o O passe Foi o Evandro Foi o Evandro E o Eu fiz o gol Contra o Atlético lá Verdade E os dois jogos Foi 2x2 Foi 2x2 Enfim A gente estreia 2x2 Vocês tiveram Naquele momento Algum choque Assim De Opa Esse é um Campeonato Diferente O nível É diferente Porque o Havaí Até demorou Um pouco Até conseguir A sua primeira Vitória Tinha alguns Jogadores Com experiência De Série A O Marquinho Acho que o que Mais tinha Eu tinha jogado Em 2006 No Juventude Série A Então a gente Tinha alguns Jogadores Tinha o Ilha O Muriqui Acho que também Tinha O Evandro Então a gente Sabe A gente Aquele jogador Sabe Que são Campeonatos Diferentes Série A E Série B É diferente Tu pega uma Série A Muito mais Bola no chão Toque de bola Tu cobrindo espaço E fazendo acontecer Em jogos Muito complicados Porque tu pega Vamos dizer Pega um Flamengo Num dia Dali dois Três dias Tu pega um Palmeiras Um São Paulo Grêmio Inter Então Não tinha como Tu Tu pensar Diferente Não O time É qualificado E tem que jogar Se ficar Indo pra trás Contra todos Os times grandes Que estão Na Série A Muito mais tempo Vai sempre Tomar Pau Vai ficar Correndo atrás E como a gente Vinha naquela Qualidade nossa Principalmente Jogando em casa Que a gente Colocava a bola No chão E ia pra cima Sempre Então na Série A Nós pensamos A mesma coisa Vamos jogar Os caras Não são melhor Que a gente Mas demorou A vir Porque a gente Vence o Fluminense Na sétima rodada Que é a nossa Primeira vitória E até ali A gente não tinha vencido Empatava bastante Isso é mais a questão Do clube O clube Não joga A torcida Se comporta De uma forma A Série A É completamente Diferente É uma transição De um ano Para o outro Tu joga De uma forma Tem que ser Daquela forma A Série B Tu vê alguns times Grandes que caíram Sofrendo muito Para voltar Porque querem jogar Da mesma forma Que joga a Série A Tu pega Os times do Rio Principalmente Querem jogar O Grêmio Está sofrendo muito Esse ano Porque quer jogar Como joga a Série A Não tem como A Série A é diferente Então foi uma adaptação Nesses jogos Iniciais Que tu fala Iniciais É uma adaptação Para todo mundo Desde Do torcedor Lá Até o presidente Que está Conversando com os Caras lá Da CBF De uma outra forma Então nós E ainda Nós nos adaptamos Logo O time se acertou Logo E conseguimos Fazer um bom Campeonato É na décima Quarta rodada A gente tem aquela Vitória contra o Goiás Décima quarta Ou décima primeira Enfim A gente tem Passou um longo período Assim com apenas Aquela vitória Do Fluminense Aí vence o Goiás Fala de casa 2x0 E aí embala Uma sequência De oito vitórias Em onze jogos Que ajuste foi esse Que foi feito ali Para a gente iniciar Essa sequência De oito vitórias Mas eu acho que Foi se dado um tempo Claro que a gente Fica numa apreensão Será que nós vamos Fazer um bom campeonato Porque isso que eu falei Tu pega vários clubes Tu vai jogar contra times Grandes Um atrás do outro Não vai dar tempo De respirar E tu acaba tendo Pouco tempo Para fazer essa adaptação Tempo de jogo Para jogo Então quando isso ocorre Já é Desde o começo Tentando mudar Uma coisinha Ou outra Até chegar No que queria Que era ganhar jogos Então eu acredito Muito que o grupo Se fortaleceu Se fortaleceu Mentalmente Fortaleceu Com algumas peças Que chegou E aquele campeonato Foi Pro Havaí Foi um dos melhores Foi o melhor Até então Então eu acho que É muito disso Tipo De tu ter uma adaptação Dentro do campeonato Que é muito difícil Muita gente atribui Ao fato Desse jogo Com o Goiás O Silas ter estreado Um esquema Com três zagueiros Nesse jogo O Marcos Vinícius Joga como zagueiro Depois entra O Rafael Joga o Rafael O Augusto E o Emerson Esse também Era um detalhe Que vocês sentiram Dentro de campo O Silas Costumava fazer Esses testes Ou foi algo especial Para aquele jogo Acho que com três zagueiros Nós jogamos Poucos jogos Na Série B Nem sei se chegamos Não me recordo Eu acho que jogamos Eu acho que o Rafael O Hermes E o Turato Eu acho O Cássio Mas foram poucos jogos Então é uma adaptação também Mas é uma segurança a mais Daí tem aquela coisa De tu liberar mais O meio E o ataque Quando tu joga Contra um time grande Que o Havaí É um time pequeno Subindo para uma Série A Jogando contra Flamengo Entre Grêmio São Paulo Quando tu chega ali Até os atacantes Querem marcar Querem defender Não vão tomar gol Não vão tomar goleada Talvez pense Está isso no teu Consciente ali Mas aí depois Quando tu começa A jogar Que tu começa A ver Dá Dá para jogar De igual para igual Aí tu começa A relaxar E mostrar tudo Que tu sabe Porque tem jogadores Que às vezes Ficam retraídos Certos jogos Porque Não são acostumados Com aquilo Pegou ali Como ele falou 14, 15 jogos Acostumamos Pelo campeonato A forma de jogar Que de um ano Antes era outra Naqueles 14, 15 jogos Nós mudamos E daí Qualidade A gente sabia que tinha E desses jogos Qual foi para ti O que mais te marcou Dessas vitórias A gente venceu O Flamengo Na ressacada O Corinthians Na ressacada Enfim Desses jogos Qual te marcou mais? Eu acho que o primeiro jogo O primeiro jogo Por tudo que envolve Claro que eu tive o azar De ter a lesão No primeiro tempo Naquele jogo Mas pelo tudo que envolveu O ano anterior Sempre vamos falar No ano de 2008 Mesmo indo para a Série A Depois que a gente Subiu ali Aquele primeiro jogo Era um jogo Até para mostrar Vamos mostrar nosso time E foi um grande jogo Um jogo 2x2 Eu acho que esse jogo Foi um dos Assim que eu lembro bem Assim sabe Da jogada Dos gols E assim Embora tu tenha participado Bastante ali 2009 Tu acerta o teu Empréstimo ao Bahia Ainda durante aquele campeonato Por que tu saiu Naquele momento? Bom Ali era a questão Mesmo De não estar sendo usado Mais Eu estava entrando Em poucos jogos Daí eu acabei tendo A lesão no primeiro jogo Fiquei acho que Mais de um mês Para voltar E daí eu volto Eu voltei bem Contra o Não foi contra o Atlético Mas contra o Atlético Eu entro naquele jogo Também um jogo Meio chato Que nós precisava Eu acho que estava Um tempo Sem pontuar Aí naquele jogo Contra o Atlético Eu entro E faço o gol De empate E daí Eu tinha voltado Já tinha uns 3 4 jogos de lesão E daí não estava Entrando muito E daí aquele jogo Estava um jogo Para nós Estava ruim Estava perdendo 2 a 0 Daí o Eltinho Fez um gol Eu entro e faço Gol de empate E daí na volta Para cá Tem esse jogo Contra o Flamengo Daí Eu não entrei Naquele jogo E daí teve mais Um jogo Eu acho Contra o Curitiba E daí os caras Do Bahia Me ligaram E daí eu fui Falar com o Silas Eu falei com o Silas Perguntei O que ele achava O que ele pensava Sobre eu continuar ali Porque não adianta Eu querer continuar Se o treinador Não vou te usar muito Então E foi exatamente Isso que aconteceu Ele falou Não, acho melhor Tu ir Porque tem Outros jogadores Que eu quero usar Quero testar mais Os outros jogadores Então foi daí Que eu tomei a decisão Por mim Eu teria ficado Tu teria ficado Hoje Eu teria ficado Naquele tempo Mesmo que fosse O Bahia Até o Bahia Acho que era a Série B O Bahia estava na Série B Mas por ser o Bahia Não Tipo não Eu não sairia Naquele momento lá Mas como O treinador Chega para mim E fala que Não vai me usar tanto Eu preferi Ser emprestado Naquele momento Isso para ti Te chateou Com o clube De alguma forma Ou não Com o clube Não Porque O clube Sempre vai estar lá Quem faz A gestão Essas decisões São as pessoas São as pessoas Naquele momento Também Nem fiquei Sinceramente Nem fiquei chateado Com o Silas Porque É uma questão Do treinador Se ele não Não quer mais me usar Por que eu vou insistir Num negócio Ah vou ficar Chateado Fiz Uma série B Um estadual E tal Mas a vida segue Futebol Se muda muito Então Continuamos Ficou Mas enfim Ele até foi De certa forma Honesto Contigo Ele podia Até ter te enrolado Eu acho que por isso Que eu não fiquei chateado Nem ido ao Bahia E nem jogado Se ele me falasse Assim Ah eu acho Talvez Não sei o que E eu ficasse E daí não tivesse Jogado Jogado Aí sim Daí sim Eu acho que Ficaria mais chateado Com essa forma Que muitos fazem Assim Que não são direto Acho que precisa Acho que o brasileiro Precisa aprender Isso Principalmente com os europeus Que eles vêm E te falam É isso Não ficam Postergando Aí pronto Segue a vida Não adianta Eu ficar Tentando uma coisa Que outros não querem Sim Aí tu vai pro Bahia Joga lá A série B Termina lá o ano E volta em 2010 Ainda Tu volta pro clube Ele joga um pouquinho No estadual Na verdade Eu tinha rescindido Meu contrato Antes de ir pro Bahia Eu tinha rescindido O contrato Tinha assinado Da rescisão Mas eles não deram Entrada Eu falei com o Zunino E o Zunino Diz Não vou rescindir Teu contrato Eu vou te emprestar Porque eu quero Que tu volte pro estadual Daí isso acontecendo Daí eu Falei com ele Daí eu fui emprestado Daí eu acabei Voltando pro estadual Do ano seguinte Em 2010 Porque o Bahia Também foi campeão Então tu tem Um bicampeonato Já que tu Eu participei Dos primeiros Jogos Ali E tu deu essa Essa saída Em 2010 Por que? Daí já vinha Uma mudança Já veio Outro treinador Acho que era O Chamusca Aí sim Também conversei com ele Ele conversou Comigo Que não Não me queria Porque tinha Outros jogadores Que ele ia trazer Que era da confiança dele E como eu não tinha Jogado com ele Não o conhecia Ele preferiu Ele preferiu Trazer Trazer Outros jogadores Então Essa é a questão Se foi honesto Não tem por que Nem ficar chateado Claro que O futebol Hoje é empresa Que a gente fala É um clube empresa Mas é muito diferente De uma empresa De tu estar bem No clube E os caras Te mantêm Às vezes não te mantêm Querem trazer o outro E é da confiança deles Então não tem por que Ficar Ficar amargurado O cara acaba entendendo Que faz parte Faz parte Do negócio Aí tu vai pro esporte 2010 Esporte Campeão Pernambucano Com esporte Em 2010 E dali Até tu encerrar Tua carreira Teve mais alguma Outra oportunidade De tu voltar Pra Bahia Algum convite Não Não teve Nem oportunidade Não Tu queria Ao longo desse tempo Cara Depois de Ter ido De ter saído Do esporte Ali Eu já não estava Muito afim Sinceramente Já estava Mais pensando Em parar de jogar Tentei Algumas coisas Assim que não Não deu certo Então Acabei Encerrando ali Em 2013 E Não deu O que eu Assim Tipo O que eu gostaria No futebol Eu tive Que foi jogar Foi virar profissional Ter os títulos Que eu tenho Com o Havaí Com o esporte Esse acesso Que me lembra bem E principalmente As pessoas Que ficaram Que passaram Na minha vida Os amigos Que eu Que eu Que eu fiz No futebol Que conversamos Até hoje Então É isso A vida tem ciclos Ali Eu me dei Satisfeito Em 2013 Resolvi parar E pronto E aí O que o Odaí Foi fazer Depois de parar De jogar Foi Tu te queria Continuar no futebol Como treinador Eu até comecei Assim Fiz o curso De treinador Do Rio Grande do Sul E fui E fui Para algumas Escolinhas Tentei Depois Que eu vim Para cá Em 2018 Eu tentei Estava na escolinha Que é convenhada Com o Havaí Que é de Garopaba Quando nós Estava conversando Antes De 2020 Eu acabei Voltando Para Floripa Junto com o Evandro Para nós Tentar abrir Uma nova sede Da Fair Play E logo em seguida Começa a pandemia Então Eu acabei Ficando Uns 2, 3 anos Dando treino Para molecada Às vezes De 4 a 17 anos Mas no modelo Escolinha No modelo Escolinha Até eu fiz Quando eu fiz O curso de treinador Lá no Rio Grande do Sul Eu fui para o Aimoré Que é de São Leopoldo Lá Fazer estágio Com os treinadores De lá Fiquei um tempo Lá Dando treino Até participei De um campeonato Como treinador Mas depois Foi isso mesmo Eu acabei Ficando nas escolinhas Principalmente Do convenhado Do Havaí E hoje Tu tem plano De voltar ao futebol Quem sabe Iniciar um trabalho Como treinador Cara A princípio Não A princípio Eu estou dando um tempo Mesmo para o futebol Eu tenho Como a gente falava Eu tenho jogado Futebol Muito pouco E com o Márcio Do Havaí Às vezes Uma vez por mês Às vezes Mas estou tentando Voltar a jogar A gente gosta muito De futebol Quer estar sempre envolvido Então Estou vendo Já passei dos 40 Estou jogando Uns 40 No time de Garopava Ali Do Campinense De Garopava Nós começamos A jogar há pouco E jogando Com o Márcio Do Havaí Mas voltar Para o futebol Assim Eu acho Meio difícil Até conversando Com uma amiga Ele fala Toda a experiência Que tem no futebol Achava que deveria Voltar e continuar Mas tem muitas coisas Envolvidas No futebol Não é só A tua experiência Só o que tu vivenciou Tu falou Tu acha difícil Por uma questão pessoal Tua Ou tu acha que O mercado Não vai te absorver Não Eu acho que Mais pessoal Mesmo Mais pessoal Assim Tem umas ideias Que Não Não bate Também Com Com a forma De pensar Das pessoas Que estão No futebol E Se voltasse Gostaria muito Assim De estar na base Ou dando treino Se envolvendo Com essa Na formação Na formação Com a molecada Acho que Eu gostei muito De fazer isso De passar O que aprendi Só que É complicado Tem muita gente No futebol Muita gente qualificada E que está buscando E eu Depois que parei Assim Aquela Aquela coisa De estar sempre Viajando De estar sempre Na estrada De perder Os momentos Com a família Já Já não é O que eu quero Sabe Então daí Sempre Sempre tenho Pensado nisso Até mesmo Para ir jogar Uma bola Às vezes Vai ter que viajar Ficar Um, dois dias Final de semana Fora de casa Então Então pra mim É o pessoal Mesmo Que está batendo Que não Não me deixou Voltar mesmo Para o futebol Mas assim E hoje Tu trabalha Na prefeitura Tu falou de Hoje eu estou trabalhando Na prefeitura Na sala de Garopaba Nada vinculado Ao esporte Não Nada vinculado Ao esporte Ali a região É muito forte Em Bituba Garopaba Muito forte A questão Das prefeituras Assim Ligado com Esporte Principalmente Futebol Que tem Tem vários Campeonatos Naquela região Ali Mas A princípio Até Como a gente Comentado Tem um amigo Lá de Garopaba O Guilherme Que trabalha No esporte De Garopaba Sempre tem falado Comigo Mas a princípio Eu estou dando Um tempo Assim Vou esperar Ver o que acontece Mais pra frente Cara Tem uma coisa Que a gente está Encaminhando já Pro final Mas tu falou Lá no começo Que me veio A cabeça Agora Que eu acabei Não perguntando Como é que tu vai Parar na Itália Logo no começo Assim Jovem Tu tem passaporte E aí isso facilitou Ou tu Seguiu teu rumo Bom Se eu tivesse passaporte Não teria voltado A primeira coisa É isso Foi através De empresário Eu estava No meu último ano De júnior Do Grêmio Meu último ano De júnior No Grêmio E E aquele tempo Tinha aberto Para estrangeiro Em alguns países E a Itália era um Então Foi vários Estrangeiros Vários brasileiros Para lá E eu acabo indo Nem jogando Profissional aqui Indo para lá Jogar A série C Do campeonato italiano Mas quais times Tu jogou lá Bom O primeiro time Eu fui para Reggiana Que todo mundo Vai lembrar Que o Tafarel O primeiro time Foi para lá E depois Foi para o Alto Addi Um time Do norte Da Itália É uma experiência Muito boa Que eu carrego Para a vida Ainda Ainda falo Bastante italiano Principalmente Com alguns Que eu encontro E que falo Eu sempre Volto Nas lembranças De lá Ficou quanto tempo lá? Eu acabei ficando Acho que um ano E Um ano e quatro meses Por aí E por essa questão De não ter o passaporte Quando eu encerro Meu contrato No ano de 2013 Se eu não me engano Eu vim de férias E nesse meio tempo Das férias Eles fecharam Para estrangeiro Então quem não tinha Contrato Não poderia voltar E eu fui um desses Que não pude voltar Poderia ter ficado Queria Tanto que eu Voltei para lá Tentei algumas coisas Para ver se dava certo Mas pela questão De não ter mais contrato Eu não consegui ficar E daí Tem uma outra pergunta Que a gente faz Para todo mundo aqui Quero ver se tu vai Vai É Não vai fugir Que é assim A gente pede para o convidado Escalar os onze Que jogou no Havaí Escalar Juntando Oito Nove E dez Todo mundo Se pudesse escolher Os onze Desses três anos Para entrar em campo Se pudesse escolher É Pode ser goleiro de um ano No lateral do outro Enfim Fazer uma seleção Desses anos Bom Eu acho pelo ano Que fez Em 2009 Em 2008 2009 O goleiro ia ser O Martini O Maracanã Na Na lateral direita Na lateral esquerda Eles colocavam O Zé Rodolfo O Zé Rodolfo O Zé Rodolfo Iria com três zagueiros Acho que os gêmeos E o E o Hermes Seis volantes Eu acho que o meu time Iria com volantes só Até para mim jogar É claro Eu estava pensando aqui Vai jogar o daí na meia Cara Acho pelo ano que fez De 2008 Ali O Marco Vinicius Foi seis Sete Com o Marco Vinicius Eu acho que Seria um volante só Eu Marquinho Valver Iria ser uma briga Entre Evandro E E o Willian Na frente Mas ainda Acho que ia com O Evandro Com o Evandro Então ficou Eduardo Martini Os três zagueiros Rafael Cássio E o Emerson Na ala direita O Arlindo Maracanã Na ala de esquerda O Zé Rodolfo Um volante só O Marcos Vinicius O daí Marquinhos E Evandro Esse seria o Faltou um Faltou um E o Valver Ah tá Uma trinca de meias E o Ou tu jogaria no ataque Junto com Nós jogávamos Assim Sem um zagueiro Na verdade Veria mais um volante Claro Mas dessa forma Nós ia estar mais com a bola Então tá bom Tá bom É isso aí O daí Obrigado Por ter participado Aqui com a gente Obrigado Um prazer A casa do Havaí Tá sempre aberta pra ti Em nome da torcida Havaiana A gente te agradece Aí os serviços prestados E estamos aí As portas do centenário Esperamos te reencontrar Mais vezes Eu que agradeço Sempre É sempre bom relembrar Tipo Aonde vai Como agora Eu tô morando aqui Eu sou do Rio Grande do Sul E tava morando em Porto Alegre Antes de vir pra cá Aonde vai E que começa a falar de futebol Acaba parando em 2008 2009 Daquela época tão gloriosa Que o Havaí teve E a partir dali Quem não conhecia o Havaí no Brasil Passou a conhecer E a história Tá indo bem Eu agradeço muito o Havaí por isso Valeu Obrigado o Daí Obrigado o Thiago Cauê Que fez aqui a parte técnica Pra gente E voltamos numa próxima oportunidade Com mais um Seu Belo Passado Valeu galera Um abraço Música 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 Legenda Adriana Zanotto